...quanto àqueles que votam nos seus cargos eletivos. Muito obrigado. Regista, Severino. Senhor presidente, eu gostaria de registrar que participei sexta-feira passada na FASA em Garaçu, de um casamento coletivo com 200 casais. Um momento muito emocionante, a hora do beijo. Presença do padre, do pastor, da juíza de direito da comarca, doutora Simoni. Hoje, esse evento foi patrocinado pela Defensoria Pública de Pernambuco, muito importante para legalizar a vida em comum daquelas pessoas que viviam em união estável, passaram a ser casados. E quero daqui parabenizar o cartório comandado por Fátima e todos que participaram do evento. Então, a Defensoria Pública está no seu papel, cumprindo o que manda a Constituição, contribuindo para transformar uniões estáveis em casamento. De modo que foi um momento emocionante, um momento importante e um momento de grande convívio entre essas pessoas. Muito obrigado, deputado. Deputado, deputado.